Nosso painel vai estar conformado por Alicia Barsena, da área executiva da CEPAL. Bem-vinda, Alicia. Obrigado. Ángel Gurria, secretário-geral da OCDE. Secretário, bem-vindo. Henrique Iglesias, ex-secretário-geral ibero-americano e ex-presidente do BID. Senhor Iglesias, bem-vindo e obrigado por seu tempo. Quero começar com uma rodada inicial para cada um. Terão entre 4 e 5 minutos. Espero que possamos fazer de maneira curta e dinâmica para ter as perguntas de nosso público. Secretária Barsena, vou começar com a senhora. Como a senhora vê a evolução da crise na América Latina e no Caribe? Bem, muito obrigado. Antes de mais nada, felicitações a Luiz Carrança e o CAF por esse aniversário. Como vemos essa crise? Bem, não queremos outra década perdida. Essa crise pode nos levar a um retrocesso de 13 anos e o que estamos enfrentando hoje são décadas de privatização e mercantilização, por exemplo, dos serviços de saúde em nossa região. Fragmentação dos serviços de saúde. Estamos no pico da pandemia, não sabemos o que vai ocorrer. Temos brechas estruturais que temos arrastado por anos. Nas últimas décadas, o gasto público não passou de 2% do PIB. Então, estamos enfrentando uma situação de grandes desafios estruturais. O que nos preocupa é que a região saia dessa crise mais endividada, pobre, faminta e com alto desemprego. E, sobretudo, com raiva. E o que ocorre? Me parece que a comunidade internacional não acaba de compreender a situação dos países de renda média. Eu quero destacar isso porque o CAF é um banco que atende a uma grande quantidade de países de renda média que estão tendo, que reorientaram seus orçamentos, mas isso não vai ser suficiente. Eles vão ter problemas de liquidez, de dívida, de maior endividamento. Alguns têm, digamos, respaldo para alcançar isso, mas outros não. Por exemplo, do Caribe, da América Central, estamos enfrentando a decisão, a maior decisão da história. Vamos ter um aumento de pobreza de 215 milhões de pessoas e de pobreza extrema de 16 milhões mais. Ou seja, vamos chegar a 83 milhões de pessoas. E essa crise pode, a crise sanitária pode nos levar a uma crise alimentar. Por último, gostaria de dizer que nos golpeou com uma estrutura muito desigual. Veja que os setores mais afetados, nós estamos fazendo uma análise setorial de quais são os setores mais afetados. E o mais afetado é o turismo, são os serviços e pequenas empresas. Estamos vendo que vão fechar 2,6 milhões de empresas formais da região. Disso estamos falando de uma perda de emprego e com uma informalidade enorme. 54% estamos falando de 2,6 milhões de empresas formais que vão à falência, mas há outras que não são formais. Então, estamos diante do risco de uma década perdida. Creio que o banco é muito importante e espero poder comentar melhor a respeito em outra oportunidade. Bem, um diagnóstico que nos preocupa, secretária, que nos chama a refletir sobre o que se fez na região e do que se pode fazer. Por isso, quero passar com o secretário Gurria para perguntar o que a OCDE está fazendo para enfrentar essa situação. Obrigado. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar Luiz Carrança e fazer uma recordação aqui de Henrique Garcia, que dedicou a metade de sua vida ao trabalho conosco. É um prazer estar com a Alicia e com o Mr. Latin America, o Henrique Iglesias. Eu fui presidente do Banco de Fomento do México, do Nacional Financeiro. Ele se dedicava a pequenas e médias empresas. Depois, fui diretor-geral do Banco Nacional de Comércio Exterior, que também se dedicava às pequenas e médias empresas e à exportação. E depois, como ministro da Fazenda, eu presidi todos os diretórios de todos os institutos de fomento. Eu diria que em nossos países da América Latina e, em particular, do Caribe, dos menos desenvolvidos, o papel da Banca de Fomento é fundamental. Temos que fortalecê-la, temos que capitalizá-la. A Banca de Fomento cumpre com funções, ela cobre espaços que o mercado, que as forças do mercado não chegam a cobrir em nossos países. E, de fato, cobrem muitas falhas do mercado esses bancos de fomento. Também gostaria de dizer que há 20 anos, mais ou menos, Paul Boker, por parte dos países desenvolvidos e eu, por parte dos países em desenvolvimento, nos convidaram a um debate. Houve muitas sessões e, finalmente, fizemos um documento de conclusões sobre qual era o melhor modelo de governo para as organizações financeiras internacionais. E, no final de todos os debates e discussões, havia especialistas de todo o mundo. O atual editor do The Economist, por exemplo, era um deles, Nancy Burtza, que esteve no Instituto tanto tempo. Ele esteve com Henrique Iglesias no BID. A verdade é que todos chegamos à conclusão de que o melhor modelo de governo era o governo do CAF. E todos tínhamos um pouco de inveja, inveja boa, se se pode dizer, e muito desejo de sermos governados por uma fonte como a do CAF. É terrível como estamos falando de que a Argentina vai cair 8,3%, Brasil 7,4%, México 7,5%, Colômbia 6,1%, Chile 5,6%. Mas isso sem a segunda onda da pandemia. Isso sempre que possamos dominá-la e fazer com que ela desapareça. Se houver uma segunda onda, os números serão ainda piores. Então, estamos em um momento realmente de muita vulnerabilidade. É verdade que é um ano de aniversários. 50 anos do CAF, 75 anos da ONU, o 25º aniversário da Declaração de Beijing sobre as mulheres, 70 anos da Declaração de Mori Schumann com a Construção Europeia, e 60 anos da assinatura da Convenção da OCDE. Todos nos unimos, então, nesse grande aniversário, e todos compartilhamos o bolo e as velas. Bem, eu também quero dizer que estamos nessa conjuntura tão difícil, porque já estávamos com problemas, e de repente chegou a Covid-19. Estávamos com problemas de desaceleração, de baixo crescimento na região. A região já não estava crescendo, em média. Estávamos com problemas de preços baixos de matérias-primas. Estávamos com problemas de concentração da renda. Mas, além de tudo isso, estamos com problemas muito sérios, de competitividade, de produtividade, de nossas economias. E depois chegou a Covid. Ou seja, nunca é bom que apareça um inimigo como esse, tão terrível, tão letal, tão contagioso, mas, no caso da América Latina, eu diria que chegou em um momento particularmente difícil. Pois não só nos pegou de surpresa, mas, além disso, demonstrou quão mal preparados estávamos. Isso que a Alicia comentou, de que estamos falando de países que dedicam 2% à saúde. O México, meu próprio país, nós dedicamos 5,5%. A média da OCDE é 9%. E temos países de 11%, 12%, até de 15% do PIB. Nós nem sequer nos aproximamos das médias. Ou seja, temos déficits enormes. Nós, entre outras coisas que temos feito, além de trabalhar individualmente com os países, nós temos uma plataforma digital na qual hoje já está à disposição de todos vocês, 97 trabalhos que nossos especialistas fizeram. Saúde e COVID, a questão das vacinas, a questão da ciência e da tecnologia e da COVID, a digitalização e a COVID, todos esses trabalhos dedicados a essa pandemia. as pequenas e médias empresas que estão correndo riscos enormes com essa pandemia. A questão do turismo e a COVID, tudo o que nós fazemos regularmente, mas dedicado aos assuntos da COVID. Eu convido vocês a desfrutarem desses trabalhos, já são quase 100. E, para terminar, que esses esforços, essa estrutura de trabalho, já trabalhamos com o Brasil duas vezes, uma vez com a Colômbia, uma vez com a Costa Rica, uma vez com o Peru. Estamos preparando com o México para poder compartilhar com eles toda a experiência que acumulamos em relação a esses temas. Estamos prontos para trabalhar com e para a América Latina e o Caribe. Contem com a OCDE. Secretário, muito obrigado. Passo a Henrique com todo esse contexto que a secretária Bassema e o secretário Curria nos deram. Senhor Henrique, conversamos com alguns presidentes da região e todos coincidem com que era impossível que um governo estivesse preparado para uma pandemia como essa. Dizem que é uma guerra, um inimigo invisível. No entanto, quando observamos crises anteriores, eu gostaria de lhe perguntar qual é a diferença essencial dessa crise. Como ela afetou a região de uma forma que não conhecemos e que talvez o senhor conheça de outras crises. Crises, quais são os pilares principais de diferenças? Bem, antes de mais nada, gostaria de cumprimentar ao presidente Carranza e parabenizá-lo, não é? Por esses 50 anos, quero cumprimentar o Banco de Desenvolvimento da América Latina, o CAF, por seu trabalho de por sua iniciativa puramente latino-americana, da forma como foram adquirindo dimensão financeira com relação aos mercados financeiros, com relação aos países, sua presença em grandes iniciativas. E, como disse meu amigo Ángel Gurriá, é minha homenagem aos 25 anos desse grande amigo Henrique Garcia. Então, cumprimentar essa iniciativa autenticamente latino-americana gerada com tecnologia própria, nossa. E nós, como o colega disse antes, nós admirávamos já isso anteriormente. Então, meus parabéns pelos 50 anos dessa instituição latino-americana. A segunda questão com relação à sua pergunta, a crise atual está comovendo os próprios, as próprias bases do mundo financeiro e econômico, mas, sobretudo, a questão da pobreza. Estou pensando nos problemas que estão sendo gerados. Essas cifras de queda são realmente muito importantes. Essa queda não ocorreu em crises anteriores. Estamos pensando no problema financeiro, que aí adquire uma dimensão especial. Os países que têm uma reserva federal, um banco de Inglaterra, um banco europeu, tem saídas fáceis em matéria financeira. Nossos países não têm isso e, por isso, estão apelando à ajuda financeira para sair das crises e os bancos de desenvolvimento agora estão na moda. Na semana que vem, o governo da Espanha convocou todos os presidentes para uma conversação sobre os problemas financeiros e convocou os bancos de desenvolvimento. O governo da França em novembro está convocando também os bancos de desenvolvimento para trabalharem, darem apoio para resolver os problemas dessa crise atual. Então, eu me alegro de que haja uma tomada de consciência em relação à importância dos bancos de desenvolvimento. e o que temos que fazer é dar mais capital para que os bancos possam trabalhar e que isso seja feito sem sacrificar a estrutura financeira das instituições. Não podemos comprometer a estrutura financeira nesse momento. E eu faria aqui três reflexões que têm a ver com os problemas que hoje essa crise nos coloca em primeiro lugar o mundo está diante de uma quebra das relações multilaterais. Estamos em uma regressão, espero que se detenha, mas nesse ambiente a questão da integração e cooperação regional adquire uma nova dimensão tão ou mais importante que no passado. Eu acredito que neste momento temos que pensar nessas novas tendências da comunidade internacional. Temos que aproveitar ao máximo essa capacidade de fazer coisas juntos. A Cepal foi pioneira nessa matéria, lançou uma mensagem. Hoje essa mensagem é muito importante porque vem acompanhada com esse desenvolvimento ou com esse, desculpem, com esse, digamos, com essa retração do multilateralismo. A segunda reflexão tem a ver com a experiência do CAF, que sempre foi um banco muito voltado à integração da América Latina. Em segundo lugar, eu diria a questão da tecnologia que também foi mencionada antes. Eu acredito que nesse momento toda essa questão da digitalização é um dos grandes instrumentos. Eu li um artigo do professor Kramer, outro prêmio Nobel de Economia, que dizia que praticamente a utilização, a digitalização, melhor dizendo, poderia transformar 16 milhões de pequenas unidades agropecuárias na América Latina, onde há muita pobreza. Ele tomava esse exemplo na agricultura, mas há outros exemplos, ou seja, que é um desafio muito importante para os bancos regionais incidir nisso e ver como é possível usar as novas tecnologias para dinamizar a produtividade desses vastos setores tão vinculados à pobreza e à pobreza extrema na América Latina. E em terceiro lugar, a questão de termos que observar o patrimônio que a natureza nos deu, essa questão da mudança climática tem que ser incorporada nas políticas dos bancos de desenvolvimento, porque é um tema inevitável e fundamental para podermos continuar vivendo neste planeta. Então, essas três dimensões se acrescentam ao capital enorme que a instituição teve ao longo do tempo e que vai nos ajudar a fazer com que a América Latina continue se desenvolvendo. Muito obrigado, Sr. Henrique. Coincidimos ao consenso que é uma crise uma crise diante da qual nunca tínhamos estado no passado. São complexos os números da região, são difíceis, mas, mesmo podendo soar clichê como clichê, em épocas de crise há oportunidades. Então, qual pode ser essa possibilidade para construir proteção social que permita com que enfrentemos pandemias futuras ou catástrofes naturais? O que podemos fazer a curto ou médio prazo para sair dessa, mas o que ocorre a futuro, a longo prazo? Me parece muito pertinente sua pergunta, André. Antes de mais nada, gostaria de destacar que o papel da banca de desenvolvimento eu estou muito de acordo com o senhor Henrique, como sempre, mas a banca de desenvolvimento tem três características que tem que ser ressaltada aqui. Uma, eles poderiam oferecer mais recursos de maneira contracíclica. Em segundo lugar, atendem segmentos da população que não são cobertos pelo setor financeiro privado. E em terceiro lugar, podem ajudar a implementar estratégias de desenvolvimento de médio prazo. e aí eu quero ir à sua pergunta de o que podemos fazer e o que propomos. Nós propomos cinco coisas concretas. A primeira delas é temos que pensar que o futuro vai ser muito diferente. Este é um fato social que apareceu do nada e estamos diante da impotência inclusive da ciência. Esta é uma crise diferente porque é não só de demanda mas também de oferta e às vezes as soluções que estão sendo propostas são as mesmas propostas em 2008 quando a crise foi bancária. Essa não é uma crise bancária. Aqui nós paramos a atividade econômica pelo temor que temos do vírus. Então, a primeira coisa o que fazemos no curto prazo? A primeira coisa que estamos fazendo nós da Cepal é colocar em marcha um ingresso básico, uma renda básica de emergência por seis meses para, digamos, cobrir essa renda dos lares mais pobres. Isso deveria ser equivalente a uma linha de pobreza que é de aproximadamente 140 dólares por mês que não afetaria tanto, não demandaria tanto do PIB. Em segundo lugar, ajudar as pequenas e médias empresas. E aí pensamos que a Banca de Desenvolvimento deve abrir uma janela especial para a reativação e reorientação das atividades produtivas das empresas. É aí que pensamos. Número um, como podemos... Bom, temos que pensar a médio prazo em reformas fiscais e com Gurria nós estamos participando dessa iniciativa de convocar os chefes de Estado a desenvolver soluções out of the box. Soluções para aumentar o espaço fiscal dos países. Esse é um tema fundamental. Temos que controlar a evasão fiscal, os fundos ilícitos e uma reforma tributária da região é muito baixa. 23%. Em segundo lugar, desenvolver um regime de bem-estar. Temos que apostar a infraestrutura da vida, a saúde da infraestrutura da vida, a nutrição, a educação são a infraestrutura da vida. Em terceiro lugar, temos que evitar que os impactos econômicos aprofundem desigualdades e discriminação contra as mulheres e outros grupos da população. Em quarto lugar, um grande impulso e aí estamos à sua disposição, Carrança, para trabalhar nisso, um grande impulso, como já se disse depois da Grande Depressão, nós falamos do grande impulso para a sustentabilidade que se baseia em novas formas de produzir. Transição energética urgente, investir em infraestrutura digital, estratégia de segurança alimentar, urgente, como podemos propiciar a mobilidade urbana para que ela seja mais sustentável a outros setores. Mas, enfim, em quinto lugar, a integração econômica regional, que é fundamental. O que disse o senhor Henrique, temos que voltar a formular essa integração regional, temos que recriar essas redes, porque a geografia econômica do futuro vai ser distinta, as grandes empresas estão regressando aos Estados Unidos, e a Europa estão saindo das, digamos, está ocorrendo uma fragmentação das cadeias de valor. Então, a integração tem um papel fundamental para nós. O CAF tem que tomar medidas mais audazes para poder apoiar esses países de renda média que tanto necessitam disso, sobretudo os de menor renda, para ter facilidades a baixo custo. Nós temos que propiciar um futuro que seja menos desigual. Essas desigualdades continuam se aprofundando. Então, eu coloco a Cepal, então, André, a, digamos, a disposição do CAF. Me lembro do Henrique Garcia e desse nova liderança do Luiz Carrança para trabalhar em prol de um futuro melhor. Perfeito, secretária, esse é o momento de combinar ideias de solidariedade, de nos juntarmos todos. Secretário, alguma outra ideia para fazer com que isso seja perdurável? Isso podem dizer por aí que as pandemias vão continuar existindo? então, eu vou somar a outra pergunta. Quando se fala de perdoar dívidas de países, como disse o Papa, setores no mundo que estão trazendo essa ideia como apoiar, respaldar os países de nossa região, aqueles que são altamente endividados e, sobretudo, os mais frágeis. Isso é possível? Há muito caminho a andar quando falamos da implementação desse tipo de políticas. Bem, há um problema enorme aqui porque, em primeiro lugar, temos a necessidade de que não só os países beneficiados com essa espécie de congelamento do serviço de sua dívida, que são os mais pobres do mundo, mas também muitos países, inclusive países em desenvolvimento, mas de renda intermediária, como alguns da América Latina, que tiveram que recorrer ao fundo monetário, ao Banco Mundial ou a outras instituições de crédito para solicitar apoios. Porque imaginemos que os países do Caribe, que dependem tanto do turismo, por exemplo, de repente, sua renda foi absolutamente congelada, eles perderam sua receita, não havia voos, os hotéis estavam vazios, não havia demanda pelos serviços, todos os cruzeiros foram a seus portos. Então, como disse Alícia, esta não é uma crise derivada da falha de algum setor em particular que afetou os demais. aqui decidimos parar a economia para poder combater o vírus. E aqui devo dizer que esta questão de ter que escolher entre economia e a vida é uma dicotomia falsa. Porque o mais importante é ganhar a batalha desse vírus. o mais rapidamente possível nós temos que colocar todos os recursos nisso porque quanto mais rápido terminarmos com o vírus o custo da recuperação será menor e as consequências por exemplo em termos de desemprego serão menores. O que está ocorrendo aqui é algo muito novo e é o seguinte conforme o vírus avança os impactos que está gerando em termos de desemprego em termos de pequenas e médias empresas ou inclusive grandes empresas sobretudo no setor turismo e outros setores de serviços estão sendo sentidos no dia seguinte de maneira imediata e são altíssimos brutais são porque a totalidade da atividade econômica estancou não só um setor não só um banco mas as autoridades não sabem quanto vai custar tudo isso então todos os países fazem um pacote um primeira resposta o segundo pacote com a segunda resposta terceiro pacote com a terceira resposta e todos estão aumentando e aumentando quando observamos nos países mais desenvolvidos eles já não são os do bilhão o grupo do bilhão eles são o grupo do trilhão estamos falando de 10 15 20% do PIB estamos falando de quantias que vão nos deixar falando de dívida quando quisermos voar vamos ver que temos as asas um pouco pesadas e que vamos ter necessitar uma pista de decolagem mais longa maior o peso das dívidas dos governos das empresas e dos lares vai tornar mais difícil a recuperação por isso acreditamos que a recuperação vai ser em forma de U particularmente em regiões como a América Latina em lugar de um V bem termino agora com um comentário sobre essa questão da dívida ou da gestão da dívida temos dois pontos aqui em primeiro lugar necessitamos fontes de financiamento e ao mesmo tempo necessitamos que haja um alívio com relação ao serviço da dívida e o problema é que vamos pedir as mesmas pessoas que nos deixem de cobrar e ao mesmo tempo que nos emprestem mais então normalmente as instituições sobretudo em alguns setores vão dizer bem se eu me equivoquei ou se ocorreu algo inédito eu já não vou poder cobrar eu vou ter que reestruturar a dívida como dizia Stiglitz sobre a questão da Argentina agora temos um problema também com o Equador mas o problema é que além de tudo necessitam mais recursos não só um alívio dos serviços da dívida as contas correntes ficaram sem receita então o déficit fica gigantesco e temos um problema muito sério de que e que não pode ser resolvido ajudando somente os países mais pobres tipicamente os africanos alguns da América Latina mas temos que ter um desenho mais universal que abarque um maior número de países e que reflita o caráter único e extraordinário esse caráter excepcional do problema que estamos enfrentando obrigado secretário senhor senhor Henrique que forma de solidariedade internacional devemos construir para superar essa crise e qual é o lugar de instituições como o CAF o que devemos fazer ou que os governos tem que estar aprendendo neste momento bem me escutam bem eu entendo que em primeiro lugar temos que entender que os bancos de desenvolvimento são algo mais que um banco eles se transformam em conselheiros amigos compartilham as angústias dos países esse é seu grande poder se transformarem em parceiros nas administrações em segundo lugar para ter maior atividade e presença nos países é necessário haver um aumento de capital essa é a primeira coisa realmente para que seja possível ter efetividade a terceira questão é que isso digamos afetam as instituições por isso nossas instituições tem que ser sólidas temos que ter cuidado então quando falamos dessas coisas porque todo mundo pede mais leite mas temos que cuidar da vaca a vaca tem que ter saúde a estrutura financeira tem que estar auditada e controlada pelos mercados internacionais e o governo tem que dar recursos todos os anos os observadores do mercado financeiro estão aí vendo como emprestamos etc então é necessário aumentar os capitais das instituições mas o acesso do mercado está dependendo muito da estrutura por isso é necessário que tenhamos mais recursos dos governos para manter a estrutura sólida das instituições essa é a minha opinião de que administrei um banco durante 18 anos há bens que são muito importantes e temos que estar na primeira linha de ação contra essa crise bem temos 20 minutos gostaria de convidar nossos participantes tenho muitas perguntas podem nos escrever a nossa página nosso site para que continuemos recebendo perguntas temos poucos minutos para continuar com vocês e depois vou as perguntas do público bem vocês dizem vai ser necessário dinheiro mas há uma coisa que chama muito atenção nessa pandemia que essa outra coisa que foi colocada na mesa que é a questão da corrupção a pandemia da corrupção quando se necessita dinheiro se rouba dinheiro que fórmula não sei se existe uma ou como vocês veem a partir de seus setores que coisa se pode fazer para lutar contra a corrupção porque temos que colocar dinheiro fazer reformas fiscais e os políticos aqueles que administram hospitais ou governos locais continuam roubando dinheiro se não sairmos desse oco não podemos sair da pandemia também sim efetivamente esse é um tema muito profundo importante acredito que tem a ver com o fortalecimento das instituições acredito que a corrupção e a cultura do privilégio eu quero falar um pouco disso a cultura do privilégio que nossa região tem e que naturaliza as desigualdades e a discriminação que faz com que vejamos que é natural até mesmo a corrupção outra forma de corrupção é a evasão fiscal ou a superfaturação ou a subfaturação e outra forma é que os governos fiquem com os recursos que tão dificilmente estão sendo recebidos necessitamos então ter instituições de governança o que me preocupa realmente é que o estado agora assumiu um papel de protagonista e isso é importante para toda a região mas nós também não queremos um estado autoritário queremos um estado social democrático e que esses toques de queda sejam temporários e não permanentes e temos que propiciar para isso um pacto social político que cada país busque os atores principais que possam participar os grandes perdedores dessa pandemia são os trabalhadores isso me preocupa muito os mecanismos de negociação coletiva também as empresas vão desaparecer muitos milhões de pequenas empresas elas são as que mais dão emprego mas você tem razão temos que ir a um sistema de governança de transparência de prestação de contas nós da Cepal temos promovido um acordo ambiental que tem a ver com o acesso a informação a justiça e a participação cidadã que podem ser um modelo para ser ampliado a outros contextos mas para isso necessitamos de governos mais transparentes abertos estados mais abertos que possam ser fiscalizados pela cidadania depois dessa crise vai ser observado com muito cuidado o que os países fizeram para suprimir os vírus para proteger as pessoas isso vai ser visto vai ficar evidente em alguns casos vai haver um julgamento duro e a corrupção vai ser julgada de forma categórica então deve haver mecanismos cada dia mais potentes para que possamos alcançar essa transparência e prestação de contas bem secretário essa última rodada de perguntas a região vai ficar digamos assim enfadada com raiva e virão processos eleitorais prontamente na região e quais são os riscos relativos a isso o que deve nos preocupar em termos de democracia não recebemos o som não recebemos o som não estamos recebendo o som agora sim bem sobre esse tema da corrupção não há ninguém de nenhum país que seja geneticamente mais honrado que outro o que temos são controles e sistemas e o perigo de que se alguém faz alguma coisa de forma indevida essa pessoa seja presa então temos que trabalhar nos sistemas nos controles na transparência das licitações que é onde geralmente ocorrem muitas corruptelas e eu não digo isso simplesmente porque no Japão ou na Turquia ou na Itália ou no México ou nos Estados Unidos ou na Inglaterra eles sejam mais honrados ou menos honrados o que há são tradições culturas que estão baseadas em sistemas então temos que trabalhar fortemente nisso agora a questão da evasão fiscal ou tributária eu quero dizer que hoje há mais de 80 milhões de contas bancárias que já se tornaram transparentes e que estão nas mãos dos setores impositivos de cada país e que há 100 países intercambiando informação então os turcos sabem que cidadãos estão depositando em qualquer lugar do mundo e assim por diante isso já está ocorrendo isso digamos são trilhões de dólares aí e isso é muito importante do ponto de vista da transparência da confiança porque se as pessoas sentem que há privilegiados isso que a Alicia mencionou que podem tirar dinheiro do país e levá-lo a um paraíso fiscal e não tenha que explicar de onde o dinheiro saiu e por outro lado as pequenas e médias empresas ou indivíduos com menos recursos estão cativos em suas próprias fronteiras estão sujeitos a controles as grandes empresas não pagam ao contrário as pequenas e médias sim estão sujeitas a controle então o que há é uma reação de descontentamento e aqui já vimos o que ocorre em nossa América Latina com os descontentamentos porque de fato antes da Covid o que tínhamos era uma situação na qual havia digamos grandes demonstrações de descontentamento em vários países isso se deu de maneira generalizada em muitos países com poucas exceções precisamente porque o que então parecia uma recuperação tínhamos deixado muitas pessoas fora muitas pessoas que não estavam no barco e que não estavam zarpando junto com todos os demais estavam em desvantagens estamos falando por exemplo de questões de saúde de educação de destrezas habilidades competência estamos falando da qualidade do trabalho da remuneração do trabalho é por isso que esse tema dos enfadados dos descontentes coloca nossas democracias em sério o perigo e já estamos vendo que as pessoas podem dizer pela mudança pela mudança e de repente a mudança não necessariamente é para bem não necessariamente ela vem tomar digamos ações reflexivas então há temas realmente muito problemáticos e se nós acrescentarmos a tudo isso a pandemia vai haver mais razões para esse descontentamento que nós já conhecemos a consequência bem perguntas do público tenho muitas e quero poder esgotá-las com vocês senhor iglesias Mário Cardona pergunta voltamos a questão da dívida como repensar o crescimento de nossos países e da região quando quase todos os países estão endividados bem a questão é como administrar essa dívida os países que se endividaram tivemos experiências tivemos experiências nos anos 80 e 90 que permitiram alívios como condonação de dívidas mas vamos precisar de mais prazos de condições de endividamento a taxas mais benévolas do que as que são aplicadas agora então temos que ver o tema país por país mas temos já algumas experiências onde os países mais endividados puderam digamos ter certa condonação de sua dívida bem essa é de Kurt William secretária o que espera para as economias do Caribe a médio prazo considerando o colapso do turismo no Caribe que a senhora mencionou no início essa é uma pergunta muito importante nós estamos trabalhando muito de perto com as economias do Caribe que foram muito afetadas pela queda do turismo e das remessas internacionais elas estão atravessando situações muito complexas são países altamente endividados e justamente no caso dos caribenhos analisamos porque se endividaram esses países caribenhos na história e não foi somente por não terem administrado bem suas finanças públicas eles são países afetados por desastres naturais que tem que se reconstruir em cada época de furacão agora estamos por exemplo no meio de uma época de furacões e eu acredito que a comunidade internacional nos acompanha no caso do Caribe específico estamos pedindo um alívio da dívida isso está sendo avaliado nós estamos pedindo que os países caribenhos tenham um tratamento especial e que recebam fundos para aliviar o pagamento de juros e o pagamento de juros em nossa região da dívida pública do governo central acende a 2,6% do PIB anualmente se a comunidade internacional perdoassem ou pelo menos postergassem esses juros por esse ano e fizessem uma retirassem algo dessa dívida para os estados que não tem condições isso seria um ponto de possibilidade nós estamos propondo também que o fundo monetário internacional permita os direitos internacionais de giro que dão liquidez e maior respaldo às economias sobretudo às economias emergentes e eu não queria deixar isso sem mencionar no Caribe o que temos que fazer aí está se aprofundando a crise alimentar e climática e hídrica no Caribe é urgente potencializar a saída a partir de soluções baseadas na natureza nesse caso a economia dos oceanos que estamos explorando de forma muito concreta e também das energias renováveis para que eles não sejam importadores de energia e possam potencializar sua segurança alimentar que está tão impactada obrigado secretária mais perguntas que nos chegam arroba agenda cafe secretário vou com o senhor uma pergunta de Igor Murillo quais são as perspectivas dos investimentos em infraestrutura pós covid-19 bem as oportunidades são todas por que por que já existiam vejam o que está ocorrendo a questão da educação a questão da saúde a questão das habilidades e destrezas a questão do bom governo a luta anticorrupção e pela transparência a questão das infraestruturas e isso que ocorreu por causa do covid tudo isso já estava aí o que ocorreu é que a covid tornou isso muito evidente e emergente não só urgente mas também emergente estamos falando de de que as carências os déficits da américa latina incluindo o que dizia Henrique Iglesias da integração a uma mínima parte do comércio da região se faz com a própria região quando no caso da Europa quase dois terços do comércio europeu é feito dentro da Europa então nós temos uma situação na qual os déficits se tornaram mais evidentes mas além disso quando falamos de infraestrutura vamos pensar como podemos construir outra vez construir de novo mas melhor como podemos fazer que tudo seja mais resiliente uma palavra que eu descobri há pouco includente e não nos esqueçamos de que apesar da pandemia que a responsabilidade intergeracional mais importante que temos continua sendo a de proteger o planeta e não podemos nos distrair com isso temos que dar uma atenção muito importante ao Covid mas a infraestrutura sempre foi nosso problema sempre foi um déficit enorme estamos falando de portos de aeroportos de rodovias de pontes de estradas de trem de ferrovias mas também infraestrutura suave a infraestrutura digital a infraestrutura do conhecimento que é algo que temos que começar a trabalhar por isso eu diria então que as possibilidades de trabalho juntos setor público e privado em matéria de infraestrutura são praticamente infinitas secretário obrigado senhor Henrique a questão da educação agora como desafio na situação atual como vocês veem a educação e a questão da educação virtual ou remota muitos países estão trabalhando nisso alguns países pensam no entanto que a educação está perdida bem eu diria que são dois níveis aí do tema os temas desse ano são realmente muito complexos e vão ser resolvidos de maneiras diferentes nos distintos lugares mas eu quero destacar que você está colocando eu assento em um dos temas mais importantes que temos pela frente que é o de preparar as pessoas primeiro para sair do estado de pobreza preparar as pessoas para assumirem os novos desafios que o desenvolvimento vai ter no futuro preparar as pessoas para poderem conviver a convivência é muito importante isso é parte das estruturas básicas que estão dadas pela estrutura primária educação é o elemento que vai nos permitir enfrentar esse mundo que a covid vai nos deixar no futuro e aí é o grande esforço que nós temos que fazer muitas coisas foram feitas há muitas décadas atrás havia na América Latina 250 mil estudantes universitários hoje há 30 milhões ou seja algumas coisas foram feitas mas temos que fazer mais eu tenho a impressão que a educação em todos os níveis não somente a educação das crianças e dos jovens o capital tem que ser usado das pessoas idosas eu represento essas pessoas aqui há uma porcentagem grande de pessoas idosas que tem muitos recursos e que que podem ajudar a visibilizar situações importantes bem se o senhor eu vou perguntar outra questão Alícia do Luiz Cabreira qual a importância da sociedade civil na reconstrução das economias Obrigado André em primeiro lugar eu gostaria de dizer que a brecha digital hoje é enorme em nossa região calculamos que 20% dos milhões de crianças e adolescentes não tem acesso à educação talvez a internet no telefone de sua mãe mas eles não têm acesso a por exemplo fazer o download dos materiais educativos essa é uma brecha enorme os novos desafios da educação sim educação digital convivência etc mas eu acredito que temos que acrescentar a cultura da igualdade da sustentabilidade ambiental a cultura ecológica a diversidade cultural a solidariedade novos valores valores intergeracionais porque a pandemia é um mal público como também é a mudança climática essa é a próxima crise ela vem chegando muito de forma contundente e por isso devemos assumir as causas ambientais da pandemia temos que incluir isso quem são os grandes perdedores hoje estão cortando orçamentos das instituições ambientais isso é preocupante essas instituições podem nos ajudar a remediar essa deflorestação destruição a destruição dos ecossistemas no ano passado o desmatamento alcançou o tamanho da Venezuela já chegamos aos nove limites planetários então temos que nos preparar para esse grande desafio e acredito que as soluções baseadas na natureza são realmente muito importantes e é aí que eu vou à sociedade civil uma parte importante da sociedade civil nos colocou nos manifestou nos mostrou uma agenda civilizatória muito importante a das mulheres por exemplo eu diria que o movimento feminista foi um dos mais poderosos para nos trazer a igualdade como tema a igualdade da diversidade sexual por exemplo e das mulheres essa igualdade de gênero tão necessária isso é uma tarefa é uma obra um resultado da sociedade civil a ecologia também é um resultado da sociedade civil o acordo de Escaçú é um acordo cidadão no qual a sociedade civil foi criadora desse grande acordo então estamos diante de uma encruzilhada civilizatória temos que superar esta globalização depredadora extrativista e dotar a população de bem-estar nessa equação necessitamos uma nova equação entre o estado o mercado e a sociedade e uma sociedade que realmente represente o cidadão necessitamos que a sociedade civil tenha um papel muito importante antes dessa reunião eu estava numa reunião da sociedade civil da América Latina e do Caribe falando com eles de como estão contribuindo na crise os refeitórios populares por exemplo como estão digamos funcionando para as populações digamos com grande concentração populacional então eu tenho um convencimento total de que a sociedade civil é essencial sobretudo para alcançar a transparência a prestação a prestação de contas mas necessitamos uma sociedade civil informada ativa e que faça propostas é a isso que queremos chegar e a sociedade civil eu acredito eu coincido realmente que ela nos deu abertura de mente de cultura em muitos sentidos e o mesmo digo em relação a sociedade civil que está nos temas culturais da América Latina e do Caribe que hoje estão fazendo tantas contribuições no teatro no cinema na música isso é muito vem muito da sociedade civil então querida Andréia para mim é essencial este novo pacto entre o Estado mercado e a sociedade obrigado secretária tivemos muitas perguntas infelizmente não vou poder fazê-las todas a última secretário para o senhor e fechamos essa conversa tão interessante eu poderia continuar escutando muitíssimo Lucia Abala diz diminuir as desigualdades de gênero é um desafio um pouco que a secretária falava nesse sentido que oportunidades temos com a situação atual esta é uma batalha que tem muitos muitos anos e na qual temos que continuar insistindo porque ela nunca termina sempre há novas manifestações do tema da desigualdade avançamos sim por exemplo G20 há seis anos declarou que todos os países iam trabalhar para reduzir em 25% até 2025 a diferença entre essa questão da participação de homens e mulheres no mercado reduzir em um quarto a diferença para que vocês vejam como é difícil avançar eu devo dizer aqui com a alícia de testemunha que no caso do México a metade dos legisladores são legisladoras mas foi necessário legislar para que isso ocorresse para que isso fosse assim não ocorreu de maneira espontânea a sociedade civil aí tem realmente um papel muito importante para que nós possamos nos lembrar sempre disso essa questão da brecha entre o pagamento digamos os salários diferentes dependendo do gênero não é bem a questão é que temos que aproveitar com relação a pandemia estamos vendo em relação a pandemia um caso muito dramático onde no qual 75% do pessoal que está na linha de frente da batalha contra o coronavírus são mulheres doutoras enfermeiras paramédicos etc e se eles têm que fazer o papel de mães e além disso como confinamos as crianças tem que estar equilibrando entre uma coisa e outra muitos casos são mães sozinhas solteiras ou separadas elas são chefes de suas próprias casas e ao mesmo tempo temos um problema muito sério de que em um país como o meu de desenvolvimento relativo mais alto como o México tínhamos resistência entre os grupos sociais as mulheres que voltavam à sociedade a se incorporarem porque se supunha que elas traziam um vírus ou seja elas salvaram vidas durante todo o dia no hospital e ao mesmo tempo as pessoas as agrediam em alguns casos porque podiam estar infectadas e esses ataques eram perpetrados muito mais contra as mulheres de enfermeiras e doutoras que contra os homens depois o que nos ocorreu durante o confinamento 30% de aumento da violência contra as mulheres por parte digamos assim dos seus maridos companheiros pessoas mais próximas ou de algum membro da família então temos visto o melhor e o pior da humanidade neste momento pessoas que fizeram negócios com a más com as máscaras por exemplo a questão das mulheres é fundamental nós temos que continuar trabalhando com essa questão das mulheres e em muitos casos tem que haver uma legislação e o problema é que não se avança suficientemente com a vontade com uma liderança de líderes inclusive ilustrados em muitos casos é necessário que haja uma legislação por exemplo o caso das mulheres nos conselhos de administração das empresas tudo isso foi possível em países como a Noruega Noruega ou a Alemanha somente isso ocorreu mesmo nesses países com uma legislação imaginem em nossos países nos quais a discriminação contra as mulheres está tão assentada muito obrigado senhor Henrique um minuto para cada um com uma reflexão final começo com o senhor Henrique bem eu acredito que todas essas crises têm consequências lamentáveis mas também abrem oportunidades essas reflexões que estamos trazendo aqui estão abertas estimulam uma reação o pior que poderia ocorrer é contar as pessoas jovens que ocorrem tragédias sem mencionar a solidariedade a colaboração entre mercado setor privado e sociedade civil as coisas que Angel mencionou antes essa solidariedade que temos visto na ajuda de pessoas afetadas pela crise isso nos mostra que há condições na sociedade essa forma como o confinamento foi aceito na maior parte dos países por exemplo portanto eu acredito que há muitos problemas mas há capacidade para seguir em frente e não temos que ficar abatidos com o pessimismo temos que seguir adiante muito obrigado por sua reflexão vou com a secretária agora obrigado bem eu coincido acredito que temos que ter uma visão positiva isso nos abre uma oportunidade única uma janela de mudança e de bons ares que nos fazem aprender dessa crise estamos emergindo como pessoas distintas espero que melhores pessoas espero que uma melhor sociedade mais solidária e capaz de entender que os bens públicos são essenciais e portanto todos temos que trabalhar para que existam esses bens públicos um deles é justamente ter uma segurança climática alimentar da saúde são bens públicos realmente muito importantes e temos que entrar em acordo para fazer um um pacto social e político um pacto entre as gerações para propiciar uma mudança profunda e verdadeira sem esse modelo concentrador que nos tem dado tanto sofrimento secretário sua reflexão final bem vou dar um exemplo aqui de algo que está ocorrendo aqui na França onde temos a sede da OCDE o governo disse temos que digamos reviver a indústria automobilística vamos fazer subsídio para que as pessoas comprem carros mas dão o triplo aos que compram carros elétricos e o dobro aos que compram carros híbridos e pouquinho aos que compram carros que emitem mais CO2 bem esse é um exemplo de como os recursos públicos podem ser usados para mudar o futuro para que a época pós COVID seja não só de retorno ao normal a normalidade nos nos trouxe a esse lugar que estamos no qual estamos hoje a ideia é que tenhamos efetivamente tendo aprendido essas lições da crise mas é necessário que nós abordemos os temas que nós já sabíamos que tínhamos que abordar talvez o melhor que tenhamos a fazer é recuperar o sentido de urgência de emergência e lembrar que em primeiro lugar nossa digamos nosso trabalho é com as pessoas insisto que nós temos que cuidar também desse planeta que vamos ligar a nossos filhos e netos secretário secretária senhor Henrique muito obrigado por seu tempo por suas reflexões por essa perspectiva positiva que vocês compartilharam eu sei que podemos escutar os aplausos virtuais de todos os que estão hoje com os senhores muito obrigado